E vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Uma ótima tarde a todos em nome do Senhor. Sejam bem-vindos, tudo na paz, povo de Deus. Uma ótima tarde também para você que está em casa, para quem ainda não deseja Feliz Natal. Feliz Natal a todos em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa sim, se aquele que vem te dirigir, te conduzir através da Palavra de Deus. Eu tenho a certeza que este culto ficará marcado pelo cumprimento das promessas do Senhor Jesus sobre a tua vida, amém? Eu não sei o tamanho da luta, da dificuldade que você tem passado, mas a Bíblia Sagrada diz aqui em Salmo 16, 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte, amém? É de Deus, é de Deus que você precisa depender em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Essa semana vai ser uma semana de conquistas. Receba em nome do Senhor, amém? Você que está intercedendo por alguém, passou esse ano todo de 2020 clamando por uma pessoa da sua família, tenha certeza que essa semana ainda você vai ter boas notícias em nome de Jesus. Só quero que você creia. A Bíblia Sagrada diz que tudo é possível ao que crer. Amém? Diga graças a Deus. Você que está nos acompanhando, tem um momento de visitação agora. Eu quero que você aproveite essa oportunidade. Esqueça tudo que está ao seu redor. E feche os teus olhos e se concentra, porque o fogo de Deus vai descer agora sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, por favor. Coloca a mão sobre o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Jesus, Pai, nos colocamos, meu Deus, diante da tua presença. Com o nosso coração aberto, ó Senhor Jesus. Ilumina, meu Pai, os nossos caminhos, os nossos olhos. Queremos, meu Pai, ser dirigidos, conduzidos pelo teu Santo Espírito. Oh, Espírito de Deus, flua neste lugar, flua no nosso meio. Meu Pai, o que seria de nós, meu Pai, sem a tua palavra? O que seria de nós, meu Pai, sem a tua presença? Oh, abraça-nos, ó Pai. Queremos, meu Pai, participar. Queremos, meu Pai, ter intimidade, meu Pai, com a tua palavra, com o teu reino. Vai falando com Jesus, vai conversando com o Senhor Jesus. Você está em um momento, uma oportunidade, a qual o Senhor lhe concedeu. Para você se fortalecer com Ele, meu irmão. E dizer, Pai, eu preciso ser dependente de ti. Deixa-nos, ó Pai, participar da tua intimidade. Cante com o pastor Henrique. Deixa-me participar da tua intimidade. Pois ter intimidade contigo, é reconhecer a tua santidade. Eu quero entrar no santíssimo lugar. Mostra-me, leva-me. Quero estar contigo, no secreto refúgio. Ensina-me, porque preciso entender. Que nada vai me separar de ti. Ouça-me, meu Deus. Reconheço que tu nunca me abandonaste. Perdoa-me, ó Pai. Agora consigo compreender. Intimidade contigo, tem que obedecer. Erga as suas mãos, a sua voz. Acontece, que intimidade. Intimidade com o Senhor eu quero ter. Pois é na tua intimidade que eu conheço o teu querer. Intimidade com o Senhor Pra contemplar O grande amor de Deus Que comigo sempre vai estar Aleluia Eu ergo a sua voz, rasgo o teu coração E peço ao Espírito Santo Me mostra, me leva Senhor Mostra-me, leva-me Quero estar contigo No secreto refúgio Ensina-me Porque preciso entender Que nada vai Me separar de ti Peça pra Ele, ouça-me, ó Deus Ouça-me, ó Deus Reconheço que tu nunca me abandonaste Perdoa-me, ó Pai Reconheço o teu querer Intimidade com o Senhor Pra contemplar O grande amor de Deus Que comigo sempre vai estar Intimidade com o Senhor Intimidade com o Senhor Pra contemplar Pra contemplar O grande amor de Deus Que comigo sempre vai estar Aleluia 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 Levante as suas mãos E diga Pai E diga Pai Eu quero ter intimidade Eu quero ter comunhão Porque a comunhão Traz segurança Traz confiança, meu irmão Ó, de dias melhores Pra sua vida Creia que o Senhor Está trabalhando Em seu favor Creia, meu irmão Que ainda não acabou o ano Ó, e aí o Senhor Ainda não acabou de operar E não vai parar de operar Creia O Senhor Que o Senhor Te trouxe aqui hoje Nessa noite Ó, meu irmão Pra cumprir na sua vida O que durante talvez Estou descendo E ainda não cumpriu Então levante a sua voz Agora em oração E diga Pai Eu quero essa intimidade Oh, eu quero essa intimidade Pai Aleluia Aleluia Oh, meu irmão É nessa intimidade Que você encontra a força É nessa intimidade Que você encontra a paz Que você encontra o perdão Que você encontra a alegria Aleluia Erga a sua voz E declare Intimidade Intimidade Oh, Senhor Eu quero ter Pois é na tua intimidade Que eu conheço O teu querer Intimidade Com o Senhor Pra contemplar O grande amor de Deus Que comigo sempre Vai estar Vai estar Intimidade Com o Senhor Diga pra Ele Eu quero ter Pois é na tua intimidade Que eu conheço O teu querer Intimidade Com o Senhor Pra contemplar Pra contemplar O grande amor de Deus Que comigo Sempre vai estar Sempre vai estar Aleluia Verdade verdadeira Contigo Eu peço Eu peço O Senhor O som do meu interior O som do meu coração É Espírito Santo Meu Pai Vê em mim Algum caminho Mal Elimina Meu Pai Dos meus caminhos Meu Pai Tudo aquilo que não te agrada Em nome do Senhor Jesus Amém